E aí galera, né? Eu sou a Gi, tenho o canal Mãe Gazei agora, comando o meu grupo que é o Grupo Esmeralda E olha só, tô pra rua, vou gravar, porque assim, eu sempre gravo no espaço, né? Faz com as gravações assim, por mais que eu faça meio que de uma forma tranquila, é sempre um lugar cômodo Mas ó, meu dia é isso aqui ó, também né? Não é só ficar lá no espaço, é dia a dia, é rua, é trabalho É levar bolo, que enquanto eu tava saindo a listagem, né? Tava nos horários, levamos um bolo Levei um bolo, cheguei na casa da pessoa que combinei, me atendia, chamei, chamei, liguei, mandei mensagem, sumiu do mapa Enfim, agora tô chegando num outro cadastro, com a notícia que a Gi vai pra Roma Então, é só pra falar pra vocês que tudo é possível, é com trabalho duro, nada é fácil na vida, mas tudo é possível Tá bom? Então ó, um beijo pra vocês E quem quiser cadastrar, quem quiser entrar pra Tupperware, assim igual eu, entre em contato comigo, tá bom? Beijo da Gi, tchau, tchau!